Bom passo para Lucho, bem jogado de furo, pode empatar de furo, já está, não, é ganho! Porpresa do Dragão, a equipa do Porto do Sol, sob um coro de subírios, com o bolo da Kinast, minuto 11, faz toda a defensa nesta transmissão, em direto da TBI, desde o estádio do Dragão. Já voltamos para a segunda parte, até já. Estou indo para a segunda parte, até já.